no meu coração, Salmo 1º, bem conhecido de todos nós, Salmo de número 1 eu queria convidar você para terça-feira, por conta da palavra, quarta-feira é feriado irmãos mas orar pela nossa nação, pelo nosso Brasil, tá bom? bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda doce a palavra bem-aventurado é feliz, é abençoado o texto do Salmo 1º, ela está falando de dois tipos de pessoas o justo e o ímpio, repita comigo, o justo e o ímpio essa palavra vai falar da felicidade do justo e da infelicidade do ímpio ela está dizendo que o justo é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas e no verso 3 ele vai dizer que o ímpio é como folhas que se murcham no tempo de desertos no tempos ruins mas é interessante que o justo, mesmo no tempo de sequidão ele não para de florescer, porque ele está plantado, ele está plantado e sendo regado por essa água o problema do homem não é ser feliz o problema do homem, Miquelas, é estacionar e dizer aqui está bom, a minha felicidade está top, aqui eu estou bem demais sendo que Deus não quer que você estacione nesse nível de felicidade que você chegou porque aonde você chegou, para você está bom mas para Deus ainda é pequeno demais Deus tem o melhor para a tua vida e o texto começa a dizer bem-aventurado, diga comigo, bem-aventurado bem-aventurado e para eu ser feliz, esse salmo, ele vai destacar três estágios da felicidade, quantos estágios? ó, porque eu sou bem-aventurado, porque eu sou feliz, porque eu sou abençoado primeiro bem-aventurado o varão que não que não primeiro estágio ele é feliz porque ele não anda segundo o conselho dos ímpios ele é feliz porque a mente dele está desligada das coisas do mundo a mente dele está desligada da modinha que a Rede Globo prega para a sociedade a mente dele está desligada deixa eu dizer para você algo, irmão todo mundo preocupado no tempo do Covid vacina para cá, vacina para lá, propina para cá de vacina era tanta coisa de propina, roubo de vacina e eu em paz e eu quieto pastor, você é anti-vacina? jamais amanhã eu vou levar meu filho para tomar a segunda dose da HPV o reforço da HPV eu sou anti-vacina mas lembra que estava uma briga terrível? não, mas o fulano disse que é para fazer o outro, não, não é para tomar não é para não sei o que a gente se apegando naquilo que as pessoas estavam dizendo para mim fazer a diferença do justo ímpio é antes de qualquer conselho de ímpio antes de qualquer conselho de amigos ele se deleita no conselho do Senhor ele busca uma direção de Deus o santo o santa não adianta você se apegar a conselhos humanos o conselho é bom? claro que é mas se Deus não falou contigo não saia do teu lugar porque você está plantado no lugar de bênção cristão não anda na moda de conselho de ímpio cristão não pega conselho de ímpio você é diferente então a primeira alegria que o justo tem que o bem-aventurado tem não anda segundo o conselho eu não sou aquele camarada politicamente fanático mas você que talvez é curioso quer saber minha posição política pastor qual é a sua posição política? minha posição política é o que a Bíblia respeita partido que é a favor do aborto partido que é contra a família não, não, não ele pode dar barra de ouro pra mim eu não sou a favor porque eu sou cristão eu não me vendo eu sou cristão e o verdadeiro cristão ele anda conforme a palavra não com o conselho de ímpio não, mas meu vovô disse seu vovô eu quero dizer o que a palavra está dizendo pra mim eu ando segundo conforme a palavra do meu Deus a terceira felicidade pastora Tamara é o justo ele não se detém no caminho diga assim no caminho é o segundo o justo não se detém aonde Deus não está lá eu não me encontro aonde são falado zombando de Deus lá eu não sento lá eu não entro lá eu não converso eu não tenho amizade eu não entro em lugares aonde zombam de Deus você não está entendendo irmão que há uma manipulação pra igreja se transformar num mundo com esse negócio de não tem nada a ver com esse negócio que pode tudo hoje a liberdade de expressão aquilo que o cristão falar a gente é preso a gente é cancelado porque o mundo quer que a gente ande no mesmo caminho que eles estão andando já percebeu que você não tem mais força e nem coragem de se expressar com medo de magoar alguém não, eu não posso falar porque a minha família vai me cancelar não, eu não posso falar porque a internet eu vou perder meus seguidores eu vou perder membro aí você vai apoiar as coisas do mundo só pra manter uma aparência feliz é o homem que não anda no caminho dos ímpios mas que anda no caminho do Senhor deixa eu dizer uma coisa pra você meu irmão você é deste mundo mas você não faz pacto com este mundo você pode perder o amigo pode te excluir do grupo da família mas a verdade tem que ser pregada tô a quem doer não vem colocar na minha cabeça não não, não, não não coloque não segundo a felicidade ele não se detém diga ele ele não se detém e se eu descolar que você tá caindo nos conselhos do ímpio irmão, nós temos que orar por você por libertação e a terceira felicidade por que o justo é feliz? porque ele não se assenta diga ele não se assenta pastor, mas eu tenho que me assentar para eles me ar eu tenho que me assentar para eles me aceitar eles que não me aceitam porque lá eu não sento eles que me rejeitam porque lá eu não sento agora você é cristão para ser aplaudido você é cristão não, não, não você é cristão você é diferente, irmão você é sal sal faz o que? ele dá o gosto ele é o tempero um crente sem sal ele é o que? insosso não tem gosto de nada você sabia que o mundo quando provar você eles tem que te odiar? agora o mundo prova os cristãos até gostosinho agora todo mundo quer ser crente mas do jeito deles não, eu desço até o chão mas eu sou crente não, eu minto mas eu sou crente não eu sou sal eles colocam eu na boca não é muito bom não tem um testemunho que o diabo foi um camarada foi expulsar o diabo sai dele em nome de Jesus daí ele falou assim o diabo eu só vou sair para não perder sua amizade já pensou? aí você vai expulsar o demônio sai em nome de Jesus tá bom eu só vou sair para não perder sua amizade você não tem amizade com esse mundo você não tem amizade com as coisas do mundo você não é levado pelo conselho do mundo não, não, não há três níveis há três níveis aqui o andar o deter o se assentar diga assim andar deter e assentar já percebeu Samuel? você está andando aí você fala mas não tem nada a ver andar não tem nada a ver andar aí depois do andar tem uma progressão se deter ah, mas não tem nada a ver eu estou andando mas agora eu estou ficando aqui com eles não, não tem nada a ver pastor tá bom, não tem nada a ver começou andando se deteve agora ele está o quê? pastor, mas não tem nada a ver aí começou lá um abismo ô meu santo se você não fechar algumas portas você vai estar sentado se você ler a história de Pedro a Bíblia diz que Pedro se assentou entre os criados para ver o fim quem se assenta para ver o fim não quer mais aceitar a sua origem que você é discípulo de Cristo ele começa é, andando ele se detém ele se assenta mas para essas três coisas Deus vai dar um conselho Deus vai falar assim ó não ande no conselho não se detém no caminho não se assente na roda de quem? primeiro do ímpio dos pecadores e dos escarnecedores há três tipos aqui ímpio pecador e escarnecedor ímpio pecador e escarnecedor são três distintos diferentes de pessoas e de pecado então você é diferente talvez talvez hoje ainda há tempo para Deus te levantar cristão de verdade ele fala a verdade cristão de verdade ele não apoia a coisa errada ontem com a minha esposa eu estava assistindo um filme que o pastor mandou para a gente mandou lá no facebook né 40 dias o milagre da vida eu indico você assistir se você é a favor do aborto eu indico você assistir que está na internet eu indico 40 dias o milagre da vida doa quem doer a palavra não pode sair das nossas bocas a verdade não pode sair das nossas bocas pastor mas vai desagradar é só desagrada a palavra quem é mundano mas quem ainda está deleitado na palavra do senhor quem ainda serve a Deus não tem medo de falar a verdade então se alguma vez você vê o pastor fazendo ao contrário que o mundo está fazendo não fica triste com o pastor não fica crente talvez eu 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 não vou te agradar porque o mundo está mandando fazer todo mundo igual eu não fiz ai pastor mas isso aí é besteira né todo mundo está fazendo eu não sou todo mundo dizia minha mãe e se eu não estou agradável eu não senti eu respeito opiniões então respeite opiniões quando seu pastor fala não é não quando seu pastor fala sim é sim eu nunca pedi para vocês votar ninguém porque voto é secreto nunca e eu sou contra aquele tipo de igreja que coloca um candidato lá em cima fala quem não votar nele vai ficar de banco isso para mim é um imbecil porque ele está ali para falar da Bíblia não é para não 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 é claro que o crente tem que estar tem que estar tem que saber o que está acontecendo na política tem que saber mas a igreja ser dominada por homens você é livre irmão Jesus te libertou sabe que eu estou cansado irmão eu estou cansado de ver uma raça de pregadores o culto começa às sete e meia ele chega nove horas no culto para pregar e ir embora não irmão você não tem compromisso com o altar de Deus ele está todo quebrado todo não não dá certo então procure uma igreja próxima à Bíblia não próxima à sua casa eu disse aqui na quinta-feira tem igrejas que se abrir a Bíblia a igreja fecha tem igrejas que se abrir a palavra tem igrejas que se abrir a Bíblia elas tem que fechar a porta porque nunca foi ensinado a palavra e quando vai ensinar os irmãos não aceitam diga para o seu irmão tem gosto de bezeta assim mas passa então tem dia que você sai daqui quase desviado com raiva do pastor da pastora dizendo eu nunca mais volto lá aí você fala eu vou voltar rapaz doeu mas passou então está na hora de você também se expor e ser verdadeiro eu não brigo com ninguém na internet não brigo com ninguém mas a verdade que eu sei que é verdade também eu não vou esconder só para agradar alguém a verdade que eu sei que é verdade eu não vou esconder só para agradar membro se é verdade a Bíblia está me dizendo que é verdade é verdade pronto acabou amém ou amém fica triste não deixa eu dizer algo para você não eu estou com esse negócio no meu coração sabe por que a moça lá do posto foi lá em casa falou pastor eu vim aqui para você tomar suas vacinas tudinho daí eu falei assim eu sou pastor e eu sou camarada eu sou caridoso pega as minhas vacinas dê para os carentes já que o povo estava roubando o povo estava se matando pega todas elas e dê para as pessoas tudinho tá bom aí quando sobrar para mim eu vou lá e tomo amém ou amém é eu Alex Santana aí é você tá bom é você mas como esse não é o assunto eu só quero que você tenha inteligência e sabedoria de definir a verdade da mentira a mentira da verdade a manipulação da verdade só isso não deixe ninguém te manipular seja inteligente vai para a bíblia vai estudar vai pesquisar só isso não fica comendo aquilo que o pessoal está dando na sua boca não vai pesquisar vai orar vai se inclinar vai para a bíblia vai estudar eu já falei aqui eu estou falando de vacina mas eu não sou contra a vacina não tá irmão tá bom sou a favor da saúde não sou a favor da morte também não mas é que eu vi tanto crente brigando 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 se envolvendo se envolve com política a gente não precisa brigar com política não irmão é só pegar abrir a bíblia e analisar quem está certo quem está errado no final todos diga assim todos vão se corromper então entenda uma coisa não tem bom não tem ruim todos vão ficar contra a igreja todos estou falando todos mas enquanto dá tempo para a gente prevalecer de pé vamos pregar o evangelho se coloque de pé em nós